Não faça isso na ferida Existem vários mitos na cicatrização de feridas Mas infelizmente esses mitos que são implantados na cabeça da população Eles são os grandes responsáveis pelo retardo na cicatrização Bem como o surgimento de complicações ali no leite da ferida Como por exemplo a infecção Então nesse vídeo eu vou te contar 4 mitos com a cicatrização de feridas Mas para você entender cada um desses mitos Você precisa estar até o final da aula E assim evitar de uma vez por todas aí suas práticas Então você não pode perder nenhum detalhe dessa aula Me chamo João Victor, sou enfermeiro e professor E sejam todos bem-vindos ao canal Descomplica Enfermai Primeiro mito com a cicatrização de feridas É relacionado à limpeza da lesão Mas professor, como assim um mito relacionado à limpeza? Sim, muitos profissionais e muitos pacientes ainda insistem Na indicação de utilizar a clorexidina como também o iodo Para estar realizando a limpeza dessa lesão Mas infelizmente essa prática pode estar comprometendo a cicatrização das lesões O que turma? Para uma lesão cicatrizar Ela precisa lander aquele leito úmido E você não pode traumatizar aquela lesão E infelizmente você utilizando a clorexidina como também o iodo Você vai favorecer o ressecamento do leito da lesão Como também eles são citotóxicos Professor, o que é isso? É porque eles vão danificar, turma As células novas ali naquele tecido A lesão está lá trabalhando que nem uma corda em nada Para produzir novos tecidos E você vai lá, coloca a clorexidina no leito daquela lesão Prejudicando totalmente a cicatrização Então é por isso que você vai evitar de uma vez por todas Limpar uma ferida com a clorexidina como também o iodo O segundo erro, turma, e esse é fatal É você que está assistindo esse vídeo e ainda não deixou o like Então, ó, você está cometendo um erro gravíssimo na cicatrização de feridas Então, ó, deixa o like e não cometa mais esse erro Então vamos lá realmente falar do nosso segundo mito aqui Que é utilizar produtos inadequados para cicatrizar lesões Minha vózinha sempre falava Olha, minha vó, minha vó já tem ali seus 86 anos Então faz muito tempo Mas na época dela, turma, ela utilizava o café, a borra de café, o açúcar Falta só uma água quente para fazer o café, né? Mas ela utilizava esses produtos inadequados E turma, eu estou falando há 86 anos atrás Na época da minha vó E você ainda nos dias de hoje, em pleno 2024 Ainda quer insistir em utilizar a borra de café Açúcar, pasta de dente nas feridas Turma, você não vai estar realizando essa prática É um mito Mas professor, por que eu não posso estar utilizando? Turma, se você coloca materiais inadequados Sobre o leite da lesão Você pode ali prejudicar essa ferida Provocando ali infecções E é isso que a gente não quer na lesão Por exemplo, você vai colocar a borra de café Sobre a lesão Você não sabe ali, infelizmente Quais são os micro-organismos que tem ali naquela borra de café Você pode jogar essas bactérias diretamente na lesão E turma, a ferida é uma porta aberta para infecções Então você só vai estar jogando mais bactérias E prejudicar ainda mais a vida desse paciente Então esse mito de utilizar açúcar e café Não comete mais isso não, pelo amor de Deus Porque você pode infelizmente matar o teu paciente Então evita, tá turma? Terceiro mito Minha vizinha utilizou aquela pomada maravilhosa Eu também vou utilizar Dumei, infelizmente, essa prática pode se prolongar Para vários vizinhos e assim prejudicar a cicatrização de diversas pessoas Eu sempre falo em minhas aulas Que cada lesão, ela é individual Você precisa de uma análise De uma avaliação minuciosa Para observar as características daquela ferida E assim você indicar realmente o curativo ideal Não é porque funcionou na sua vizinha que pode funcionar para você Pelo contrário, pode prejudicar muito você Por isso que você precisa de uma avaliação de um enfermeiro Capacitado para estar realmente avaliando aquela causa da ferida As características dela E assim ele vai prescrever o melhor curativo para o paciente Hoje no mercado temos diversos tipos de curativos Hidrofibra, Kermix, Alginato, PHNB, Hidrogel Enfim, é um universo muito grande de possibilidades Que pode estar utilizando para cicatrizar feridas E se você está enfermagem e está assistindo esse vídeo Eu falei diversos curativos aqui E se você não sabe nenhum deles Eu recomendo você fortemente Estar inscrito no nosso treinamento mais completo do Brasil Falando sobre curativos em nossas práticas Hoje lá eu vou te ensinar direto e ao ponto Como você vai utilizar o curativo correto E para isso eu preparei uma condição especial Então se fosse você, clicava aqui na descrição do vídeo Garantei a tua vaga E vim se tornar um profissional capacitado Que conhece as tecnologias no mercado Para cicatrizar feridas mais rápido Nosso quarto mito é deixar a ferida respirar Turma, a ferida ela não respira Da onde foi que tiraram isso da cabeça do povo Turma, a ferida ela não tem pulmão Ela não tem nariz Não tem como ela respirar Por que professor fala que a ferida precisa respirar? Turma, a ferida precisa de oxigênio? Precisa Mas ela não vai respirar para adquirir esse oxigênio O oxigênio que vai para a lesão Vai ser por conta da minha corrente sanguínea Então o sangue rico em oxigênio Ele tem que chegar na ferida Junto com esse oxigênio e nutrientes E assim favorecer uma cicatrização Então você não precisa deixar a ferida aberta Para ela respirar Lembra que eu te falei O nosso ambiente aqui está repleto de bactérias Se você deixa a ferida aberta Infelizmente essas bactérias vão entrar na sua lesão Essas bactérias vão se proliferar Vai causar uma infecção na sua ferida A infecção pode se generalizar no seu corpo E o paciente pode morrer Então toma muito cuidado aqui Em deixar essa ferida aberta para respirar Quem respira é quem tem pulmão Pelo amor de Deus Ferida sempre fechadinha Para evitar essas complicações Que eu acabei de te falar Então nesse vídeo Eu te falei 4 mitos aqui Muito importantes na cicatrização de feridas Que retardam aliás Que no caso Vai ser a limpeza e corrente da lesão Utilizando clorexidina e iodo Você aprendeu que você não vai utilizar Café nem pasto de beijo Na cicatrização de feridas Você também aprendeu que a pulada que sua vizinha utilizou Não serve para você E também você entendeu mais aqui Sobre a ferida não precisar respirar Então esses são os 4 mitos que muitos falam aí Na nossa população Que infelizmente estão errados E para você não cometer mais esses erros Saber realmente avaliar da forma correta a ferida Recomendo que você esteja inscrito no nosso curso de curativos E falando em curativos Você que precisa adquirir curativos em preços mais em conta Vou deixar aqui a nossa patrocinadora Do canal Que é a CuraMagic A CuraMagic tem os melhores curativos Com os preços mais acessíveis do mercado Então se você está atendendo o seu paciente Precisa de tecnologias acessíveis Então recomendo você também Conferir a CuraMagic Mas e aí você gostou da aula? Ficou com alguma dúvida aqui Sobre os mitos que eu acabei de falar Comenta aqui que é o teu maior prazer De te responder e se eu dar todas as suas dúvidas Vou ficando por aqui Não esquece de deixar o teu like E vou te abordar Da nossa próxima aula falando mais Sobre curativos Valeu enfermagem Ajei